Fala galera, beleza? Vou apresentar aí para vocês o telemassa que eu fiz Eu fiz alguns detalhes nele aí, vou mostrar para vocês Aqui ó, na parte traseira aqui eu coloquei o receptor vem aqui O sirvo do leme, do profundor e de caldo, aliás, do leme aqui né Do profundor do lado radical, do lado esquerdo A parte de cima aqui está a asa que eu fiz, ela inteira de isopor Ela é inteira de isopor, isopor P3 Aqui coloquei duas madeirinhas aqui ó, uma de cima por baixo aqui também Coloquei aqui com a asa parafusada né E a asa cada 50 centímetros eu emendei ela Aí eu estou utilizando aqui esse suportezinho aqui que eu fiz um de cada lado Para poder fixar a asa aqui que ela vai ser presa aqui ó Aqui na parte de baixo aqui, aqui um compartimento que eu fiz Para poder ter acesso aqui a bateria, o ESC né E outro detalhe que eu fiz aqui também, não sei se vai dar para vocês ver Essa microchave aqui ó, na hora que eu abro a portinha aqui O ledzinho lá dentro acende Vou dar uma pausa no vídeo aqui ó, para mostrar para vocês Bom galera, já liguei a bateria lá ó, não sei se vai dar para vocês verem aí ó Eu vou colocar o tampinho para isso aqui ó Olha lá ó A tampinha fecha aqui e o led já apaga Aí eu faço aqui ó, o led lá dentro ele já apaga Outro detalhe que eu fiz aqui ó, foi essa portinha aqui ó Para me ver o tanto de combustível que tem lá dentro O trem de pouso aqui eu fiz ele em alumínio Com esse reforço aqui no, ligando aqui no parafuso aqui ó Levando até o parafuso que prende o trem de pouso Fiz esse reforço aqui também aqui, pega na parede de fogo E vem até aqui, na hora que eu vier para pouso Para ele se bater com muita força, para o trem de pouso não ir para trás Estou utilizando aqui um motorzinho de roçadeira 26 cilindradas Uma hélice de 17,8 Escapamento aqui ele é do pescador de óleo do Uno Outra coisa que eu fiz aqui também para mostrar para vocês Isso aqui é a chave onde que eu Isso aqui é a chave que eu utilizo para poder apertar a asa Soltar o parafuso da asa Acelerador Eu fiz uma fresa aqui ó Fiz uma fresa aqui Que fica embutido Fecha a tampa aqui, não aparece o acelerador Tanquinho, estou usando daqui de álcool em gel Estou utilizando uma bateria de lipo De 11,1 volts para alimentar o receptor Mas estou usando um beck também Fechei aqui, travou Travou certinho Esse aqui é aqueles prásticos Que a gente compra em papelaria Um prástico grosso, esqueci o nome dele agora Então está aí ó O telemaster aí Com motorzinho de roçadeira 26 cilindradas E o servo Vou mostrar para vocês aqui Ele está aqui dentro Aqui ó Vou dar para vocês verem ó O servo ele está aqui dentro Tanto do acelerador Enquanto o servo do Para mim Dá um toque na chave Eu desligo O motor apaga Então está aí ó O telemaster aí com motorzinho de roçadeira Está com 2 metros de asa 1.35 de fuzilagem A bequilha traseira Eu fixei ela O jeito que eu fiz Para fixar ela aí Então está aí ó O telemaster Com motorzinho de roçadeira Lembrando aí você Que não se inscreveu no canal E que se inscreva no canal Vamos compartilhar esse vídeo aí Você gostou do vídeo Dá aquele joinha Qualquer dúvida aí Para deixar nos comentários Que eu À medida do possível Vou respondendo E qualquer dúvida Que tiver aí também Pode Deixar aí No canal Então está aí Quem gostou do vídeo Mais uma vez E daquele like Se não gostou Também pode Deixar aquele like Também Quem não gostou Que a gente tenta Fazer o melhor possível Na próxima vez Beleza Então está aí Um abraço a todos Até o próximo vídeo